Música Hey galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal E neste vídeo voltamos, na verdade não voltamos Vamos aqui com o vídeo de Captive Minecraft 3 Que foi lançado faz um tempo, na verdade muita gente pediu pra eu gravar Então eu decidi aqui, ah, vou fazer pelo menos um vídeo Eu não vou fazer a série toda, já vou explicando desde já Não vou fazer a série toda, por quê? Porque são os mesmos achievements do Captive Minecraft 2 Só que com outra mecânica, ou seja, eu quero fazer um vídeo Mostrando essa dinâmica, essa mecânica que eles usaram no 3 Mas nada assim, de série, eu não quero fazer a série em si É, bom, se você não assistiu Captive Minecraft 2, vai lá assistir Eu achei muito legal a série toda É, e aqui o 3 ele usa a snapshot mais recente, usa até os Guardians, né E vamos, vamos, vamos começar? Vamos, vamos então, e Começamos Começamos Dynamic World Border Activated Oh my God Oh, eita Vamos ver o que que a gente... Eita Eita Olha só a dinâmica nova A dinâmica nova é porque a borda vai com a gente Entendi A borda não é fixa igual nos outros Essa aqui é a dinâmica... a dinâmica A borda, ela é... ela vai com a gente, olha só Será que tem que quebrar isso aqui? Eu nem sei Vamos pegar isso aqui Clay Pera Eu não tô entendendo Clay Clay Tá escrito Clay, mas não é uma Clay Quebrei Ah, meu Deus Quebrei Quebrei Eu acho que não era pra ter quebrado Eu quebrei Ah, tá, ó Aqui dá pra passar Ah, não dá Meu Deus Onde eu vou? Será que tem algum caminho aqui por baixo? Ah, já sei Acho que já sei Aê Pera Eita Sumiu Sumiu o bloco Sumiu o bloco, gente Meu Deus Vamos aqui Saco Agora vai Pula Aê, beleza Conseguimos Conseguimos passar Opa, tem chest aqui Beleza Beleza Vamos ver como que funciona esse negócio Essa vez eu conseguir andar aqui Abre Opa, aqui já a gente acha um monte de coisa Meu Deus Ah Ar 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 Vai Não morre Pelo amor de Deus Vai começar a tomar dano Ufa Agora outra Outra chest Pega Ah, respiration Respiration Pera Respiration Beleza Beleza Deixa eu só pegar um pouco mais de ar Quanto é respiration isso aqui? Opa, ó Tá bem devagar Tá bem devagar Pera Vamos aqui Respiration 2 Beleza Essa espada aqui Vamos ver isso aqui Respiration 2 também Clay Nugget Rawfish Redstone Isso aqui eu li Eu li no tópico Que precisa ter conhecimento Do 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 Roons of Monuments Ou seja Precisa ter conhecimento Do 2 Para você conseguir É Jogar esse mapa Senão você Fica meio perdido Você tem que saber A questão dos monumentos E tal Como funciona Então No caso Eu já sei né Opa 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 Vim desse lado Opa Tem mais Tem mais Vamos pegar aqui Essas outras duas caixas Estou do outro lado agora Vai Aqui, mais peixe Clay, tá Pelo que eu vi, lá naquela primeira clay tá escrito clay Então eu acho que é o primeiro monumento Pra gente fazer é o da clay, né Então vamos voltar lá e colocar as clays Pra ver se libera coisa nova Sobe Ah, são três, né Não são, são, são três Clay, clay Aê, completei monumento O que aconteceu, meu Deus Eita Ah, liberei Oi, foi, 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 tô entendendo as coisas Vamos subir, vamos ver o que tem aqui Ah, olha só, o próximo quarto Cadê, não é mais dinâmico Não é mais dinâmico Ah, tem madeira, vamos pegar aqui madeira Pra liberar O próximo, eu tô ouvindo muito Aê, beleza, increased work border Boa, tem mais madeira aqui pra gente Não, não tem Não, vou ter que subir, agora sumiu o dynamic Agora não é mais dynamic, será que tem coisa ali Tô quebrando Quebrei Opa, que que é isso? Ah, meu Deus Tem Tem aqui Enderman, quebra Mata o Enderman Mata o Enderman Ok Ok, ok Acho que, acho que não Vamos processar essa madeira Tem que fazer o que? Crafting table, dá pra fazer a crafting table Beleza Eita, morcego Sai daqui Volta aqui Vagabundo Aê, matei morcego Beleza Aê, vamos liberar aqui mais madeira Acho que a gente tá num progresso certo Estamos num ótimo progresso Ótimo progresso Vamos ver Aqui, mais madeira Beleza Agora vai dar pra completar Mais Mais quest Onde caiu essa madeira? Eu peguei? Acho que eu peguei Espero que sim Porque, né Lá, lá, lá Não quero perder essas madeiras É, agora eu processo todas elas Vamos ver Os próximos ativos A gente é Vou fazer uma picareta Vou colocar aqui Picareta Aqui Aô, beleza Vou pegar essa pedra Essa pedra Tem mais pedra Ah, tem pedra aqui em cima Fazer a furnace Beleza É, eles tão dando Tá mais Mais Fácil De certa forma Mas usa os monumentos Que é bem legal Uso um também Que é o básico, né Mas eu Eu achei Eu achei Tá, essa snapshot Tá bem bugada Como você pode ver Eu quebrei Aê Atualizou o bloco Ah, vamos fazer aqui A furnace Furnace Aê, boa Ah, agora dá pra colocar Também o peixe Já fazer o próximo Colocar um É É o suficiente Já pra Pra fazer o próximo Ih, eu liberei alguma caixa Aê Barquinho Barquinho Pelo que eu vi no tópico Falaram pra usar o barco Como Como fonte de madeira Também Porque Quando você quebra o barquinho Acaba vindo madeira E stick Em recompensa Aê, beleza Peixe Boa Vamos ver Vai liberar Vai liberar essa caixa Ainda não Ainda não Ainda não Vamos ver qual vai ser o próximo Fizemos do peixe Vamos pegar E fazer picareta de pedra Só nos ativamentos de rápido Speedrun de ativamento Meu Deus Aqui Vou fazer aqui Opa Já fizemos aqui É tudo pra quebrar Esses bolts aqui É tudo pra quebrar eles Pelo que eu sei E pelo que eu vi Você coloca eles E quebra Beleza Boa que vai servir mais pra isso mesmo Olha Tem mais Ah, aqui Aqui é um monumento Não dá pra saber do que que é Saco Eita Olha só ali Ó, ferro Eita Olha só Subimos Subimos O que que tem aqui pra cá O que que tem aqui Não dá pra saber Tem Tem um spawner de aranha Mas não tem Não tem nada ainda aqui, né Eu acho que não era pra quebrar isso aqui Eu vou colocar Uma pedra Normal Aqui Mas pelo que eu sei Agora Olha só Tem umas coisas ali, hein Vou quebrar isso aqui Pra fazer escada Eita Ah tá Que susto Eu vou fazer escada Pelo que eu sei também A pedra vai ser muito Muito difícil Se você conseguir Eu acho que vai ter que fazer Um gerador de cobblestone Porque você tá vendo Que aqui tem pouco cobblestone Pouquíssimo Então eu vou ter que usar Outros Outros materiais Pra fazer escada Tampa buraco Essas coisas Vamos ver o que tem aqui Tem umas coisas bem estranhas Tem uma porta Opa Que que é isso Ah tá Conseguiu Pra conseguir o Prismanourist Pra brá brá Crystals Muy bueno Vamos ver os outros andares Vou continuar subindo Como não podia faltar Um super barulho de aranha Assim Pra acompanhar a gente Que lindo Eita Eita Sabe aqui Sai daqui Morreu Ah posso fazer uma roll Deixa eu fazer uma roll Mais fácil Assim A próxima coisa mais fácil De fazer né Beleza Aí Time to farm Beleza Só pra aumentar mais o world border Aumentou Opa Liberei essa caixa Boa 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 Leads Shark 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 Meu Deus do céu Quanta coisa Eu tô lotado de coisa Nem começou direito o negócio Meu Deus Escaidinha Opa Outro andar aqui Outro andar Mais pedra Ó É realmente Ai meu Deus Tinha um esqueleto Na minha frente Assim me beijando E eu não tinha visto E realmente Então Cobblestone Vai ser bem 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 precário Eles vão dar Eles vão dando Aos poucos Pra gente Vamos ver A próxima coisa Que a gente pode fazer Ah Tem que fazer uma espada Sendo que a gente já tem uma Mas tudo bem né Vamos fazer aqui mais Andar Ai ai ô Tá malucão Tá loucão Os caras tão malucos Tá Deixa eu fazer logo Uma espada E Uma tocha Espada E tocha Pronto Beleza Aumentou mais World Border Ae Dá pra pegar Esse aqui também Vou pegar aqui A gente vai colocar Pra cozinhar Enquanto isso Opa Tem mais aqui Opa Tem mais ainda Meu Deus do céu Chega Não Não chega não Chega não Que é bom Beleza Vou colocar o resto Pegar um Beleza Tem que fazer Ah aqui Tem umas caixas aqui Não sei porque Eu faria uma Tem umas caixas aqui Eu vou colocar tudo Depois a gente organiza Caso precise de madeira É só quebrar os barquinhos Liberou isso aqui Não Liberou O que é isso aqui Não dá pra saber ainda Não dá pra saber Opa Liberou aqui também Vamos pegar tudo Que liberou aqui Carvão Ah liberamos uma tochinha Uma tochinha Ae Liberei Opa Mais World Border Será que abriu aqui? O que tem aqui? Eita Tem um anvil Tem um anvil E aqui? Nada ainda O que é isso aqui? Tem alguma coisa ali Ai 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 Ah não 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 acredito Não acredito Não acredito Sai daqui Sai daqui Morre Morre Nossa Não acredito Olha só que lixo Que sorte né Eu fui na água Justo quando tinha esse lixo Aqui Ai Morre 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 Eu não vou conseguir matar Ai Que susto Ai meu Deus do céu Ai Olha que lixo Olha lá Checkpoint Locked Que que é isso? Como assim Checkpoint? Ai Isso aqui é checkpoint? Não De novo não Meu Deus do céu Ai ai Não acredito Mano Eu odeio witch Witch é a coisa mais chata que existe Essa aranha vai me matar Essa aranha vai me Me matar É É checkpoint Meu Deus do céu Ah Eu tô sem espada Deixa eu pegar minha espada pelo menos Meu Deus Cadê Cadê Ai ai Cadê Ah Meu Deus Não Não Porra Porra Chega Por favor Chega Cadê 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 Que pariu Mata Você Memo Você Memo Morre Pronto Chega 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 Isso aqui E vaza Meu Deus do céu Que horrível Que horrível Odeio Odeio O witch É a coisa mais apelona Que existe Se tiver dois Assim Já era Esse aqui Purple Sterling Clay Ah tá É realmente Aqui Deixa eu pegar Olha quanto Respiration Respiration Eu tenho livro de respiration Meu Deus do céu Eu vou fazer uma espada de ferro Eu tenho que comer Ah Tem comida Meu Deus Nem vi Aqui tem Tem os peixes Vem Vem então Ai ai Que que tá me batendo Mano Que que era isso Como assim Que aranha Que me bateu Vocês viram Não tinha nada Não tinha ninguém Meu Deus do céu Isso foi mancada Isso foi mancada pura Caralho Vai Vamos subir Então Eu vou ter que colocar as tochas Eu vou colocar a tocha Coloca a tocha Tem aranha aqui Tem aranha aqui Porque eu não sei mais Agora as aranhas ficam invisíveis Pelo jeito Mais um andar aqui Ai ai Não 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 Como assim Como assim As aranhas Somem Isso é pura mancada Bolado Ficou bolado Bolado Não Ah lá Ah lá Deve ter 500 aranhas aqui Que eu não to vendo Pinixe Ah mano Isso é mancada Isso é muita mancada Vou ter que subir logo ali Pra Ah Vou quebrar Quebra Quebra Não 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 Tocha Tocha Coloquei uma tocha Por favor Para de spawnar Para de spawnar Por favor Coloquei tocha Não vale mais Não vale Vocês sabem que não vale Spawnar agora Não vale Tá 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 Nas regras Das aranhas Não pode spawnar Quando tem a tochinha ali Só matar agora Que estão Viva Ai ai Sai Sai Olá Eita Agora Tem até zumbi Zumbi Também Ai ai Não Não Invisível Não Sai aqui Cadê você Cadê você Morre Morre Peixe Morre pro peixe Morre pro peixe Ah Você pegou Você pegou a espada É isso Por isso sumiu a espada Morre 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 É você Invisível Não Tem uma Tem uma Spider Invisível Cadê o zumbi Ah lá Eles ficam invisíveis Isso Isso não tá certo Sai Sai Morre 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 Aê Trouxa Mano Agora tem que pegar tudo de volta Nossa Meu Deus do céu Só porque buga Mano É bug ou é do mapa Não é possível Acho que é bug Bug né Ficar falando errado aqui Meu Deus do céu Isso foi horrível Isso doeu Doeu lá no coração Mas beleza Peguei Peguei as tochas Meu Deus do céu Não é possível Não é possível Isso cai Você morre também Por favor Me faça Me faça o grande favor De onde eles estão surgindo Eu vou embora Não tem como Ah Tem sim Pronto Pronto nada Vai lá Vai Vai Ai ai Não Vocês estão vindo Ah Daqui Ai Ah Agora eu sei Sai 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 Beleza Tem algum bloco Não tenho Não tenho Não tem bloco Sai Vou ter que pegar alguma coisa Vou pegar Vem você mesmo Você mesmo Beleza Colocar uma caixa ali Pra não cair mais zumbi Pronto Estamos livres Estamos uma delicinha agora Ah meu Deus Estamos na delícia Na grande delícia Pronto Pegou minhas leads O pessoal pegou tudo meu né O pessoal tá se aproveitando Claramente aqui De mim Sai Quando eu morro Dropa tudo né Quando o zumbi morre Não dropa as coisas Que ele tá usando Isso é mancada Isso é claramente Uma grande mancada Aqui eu já peguei tudo Aonde é agora Ah o do rail Nossa aí é foda Fazer pão É O negócio seria continuar subindo né Será Ó Ô louco Aqui tá cheio das coisas Então vou continuar subindo aqui Sozinho Porque eu não vou falar no próximo episódio Porque não vai ter um próximo episódio Mas espero que vocês tenham curtido Só esse show off Do mapa aqui Do Captive Minecraft 3 Que é legal É um mapa bem legal né Umas mecânicas novas Usando as velhas Mas é É Praticamente os mesmos Ativements do 2 Só que de outra maneira né É um pouco mais hardcore até Esse aqui E bem diferente Eu tenho que subir ali né Deve ter altas coisas ali em cima Mas muito obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se vocês curtiram Muito obrigado a todos Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo É Repasse o vídeo Que é muito importante Se você não for inscrito Muito obrigado a todos E Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON